Mandaço lá, meu Daniel, que é melhor Pensa comigo, ó Tá ligado, mano, chegando na minha rima Tá ligado, eu te trago o dolo no meio de tuas Olha só, meu parceiro, relaxa agora a tua mente Chega aqui agora, fica e fica bubu, assim, entende Eu não entendo, não, só sei que tu é... Doidão Eu travei Tá ligado, mano, eu te trago A rima é um horror Perdeu, tá ligado, eu digo que tu travou Tá ligado, mano, a profeta que vai virar Chega aqui na minha frente e diz logo que eu vou te acabar Tá ligado, mano, que tua cabeça ficou branca? Eu me esqueci Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Tá ligado, tá ligado, tá ligado,iciones Viu, tá ligado? Obrigado.